E esse aplicativo aqui parou de funcionar no seu smartphone e não está abrindo de maneira nenhuma, bugou, ele bugou, eu chamo isso de bug, dá tipo uma panha no aplicativo. A minha primeira dica para tentar selecionar o problema é desligar o seu smartphone, desliga ele, depois você liga seu smartphone e entra no aplicativo. Se mesmo assim persistir o erro, eu aconselho você vir no Play Store na loja de aplicativos do seu smartphone e aqui você vai procurar aí pelo aplicativo, beleza? Digita o nome do aplicativo no Play Store e aqui o que você vai fazer? Você vai verificar para ver se não tem nenhuma atualização disponível para o aplicativo. Se tiver alguma atualização você atualiza o aplicativo, espera baixar a atualização, espera instalar, depois você volta lá e entra no aplicativo. Outra coisa que você pode fazer também é vindo nas configurações, beleza? Se não dá certo nenhuma dessas duas aí e descendo até aplicativos padrão do seu smartphone. E aqui no meio dos aplicativos você vai descer até lá embaixo e procurar aí pelo aplicativo. No caso o meu está aqui, embaixo aqui e aqui beleza, vai vir algumas opções. Vai vir aqui armazenamento, você clica em cima e vai vir limpar cache. Vai voltar na setinha, vai vir aqui forçar parada, forçar interrupção. Torna aqui a entrar no aplicativo, beleza? Após entrar pode ser que esteja funcionando. É isso aí, finaliza o vídeo aqui. Eu quero que você comente abaixo desse vídeo aí se deu certo para você, beleza? Comenta aí qual é o teu probleminha para que eu possa tentar te ajudar na medida do possível aí, beleza? Finaliza o vídeo aqui.